Agora, fazer parte dessa entrevista, eu vou convidar o presidente do sindicato lá da Paraíba, que também é produtor rural, o Humberto, que já pode colocar aqui na tela dividida, que já está conosco aqui para participar de olho no clima, que vai repercutir com a gente a situação lá na Paraíba. Você já contou para nós, né, Francisco, de como é que vai ficar por lá, já fez essa alerta, inclusive desde ontem. Humberto, muito obrigado pela presença aqui com a gente, uma boa noite para você. E eu já te pergunto, vocês já estão preparados para essa situação que vai acontecer aí também para o estado da Paraíba, de acordo com o IMET, que já fez esse alerta e que os produtores têm que ficar bem atentos, né? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Na verdade, a gente está no Cariri da Paraíba, na área de transição entre o Cariri, a região do Cariri e a região do Ceridó. E, na verdade, a gente está precisando dessa chuva. A gente vem num período de seca muito forte. O mês de abril praticamente não choveu nessa região. E essa chuva, de certa forma, ela é muito bem-vinda. Haja vista que alguns municípios vizinhos do nosso, aqui nós estamos em Juazeirinho, alguns municípios vizinhos dos nossos aqui, ainda tinham registrado índice pluviométrico de 100 milímetros, o que é muito pouco para a gente conseguir implantar algumas culturas aqui na região. Ou seja, está faltando chuva aí para essa região, principalmente onde vocês estão, que é Juazeirinho, né? Aí na Paraíba, conforme você colocou, muito bem. Francisco, como ele já destacou, a gente sabe que está vindo esse alerta que preocupa os produtores. Mas para essa região em específico, o Humberto colocou aqui para nós. Para lá, vai ter fortes chuvas? Os produtores se preocupam ou vai ser benéfico? Realmente, na região que ele fala lá do Cariri, a chuva não chega lá, não. A chuva só chega mais ou menos até a Serra da Borborema, ali em Campina Grande, né? Mas em Campina Grande, a chuva já chega bem fraca, né? A chuva forte mesmo se concentra no leste da Paraíba, zona da mara, né? Ali a região de João Pessoa, indo até o Brejo. Quando vai já para o Cariri, essa chuva quase não chega mais lá no Cariri. Às vezes chega de uma maneira bem fraquinha lá, em áreas isoladas. Realmente, Marcelo, como ele está falando ali. Humberto, então, na realidade, vocês querem que a chuva venha, né? Pelo que o Francisco falou aí, amigo, eu sinto te dar essa informação que, infelizmente, vai ter que aguentar mais um pouquinho, meu amigo. E os produtores da região vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. E aí te pergunto, quais são as culturas aí que estão sendo mais prejudicadas? Estão precisando aí mais de chuva mesmo. Qual é a situação que vocês têm aí no momento? Marcelo, a gente está na bacia leiteira da caprinocultura de leite, certo? A gente, o estado da Paraíba, é o maior produtor de leite cabra do Brasil, certo? E as culturas que a gente implanta aqui é a palma forrageira, alguns capins, como os capins bufeoardos, o biluela, capins que resiste aos longos períodos de estiagem aqui nessa região. Mas, nesse mês de maio, teve índices pluviométricos muito bons. Teve regiões que registrou 160 milímetros de chuva, como foi o caso de Cabaceira, numa chuva só. E está no Cariri. Normalmente, não existe esses índices de chuva no mês de maio aqui nessa região. E essa chuva foi muito bem-vinda, porque deu para recuperar algumas culturas e, principalmente, aumentar a umidade do solo para a cultura da palma forrageira, que é a principal cultura aqui. Na verdade, a palma forrageira é quem segura os rebanhos aqui nos períodos de estiagem. Sim, Francisco, você viu que ele destacou muito bem, né? Para isso, a gente precisa de chuva, né? A gente consegue fazer uma previsão, Francisco, quando mais ou menos pode chegar essa chuva para ajudar os nossos amigos produtores dessa região? No domingo e na segunda-feira vai chegar a chuva para ele lá, para essa região lá do Cariri dele, lá de Juazeirinho, de Solidade, ali pegando chuva, devem pegar até a região de Patos também. Não são chuvas intensas, né? Mas são chuvas até para essa época do ano, até de maneira boa, né? Como ele falou ali, em Cabaceira, que é a cidade que menos chove no Brasil, a região que menos chove no Brasil, choveu 170 milímetros em um dia, né, Marcelo? A média do ano é de 300 milímetros. Em um dia só choveu 170. Veja que a diferença foi muito grande, bem significativa, né? E também, então, a gente tem uma boa notícia para ele aí que no domingo e segunda-feira devem ter chuvas para a região dele lá, pegando a região do Cariri. Bom, então já é uma notícia aí que já dá para os produtores se planejarem, né, Humberto? Já sabendo que essa chuva já vai chegar, já dá um certo alívio, né, meu amigo? Isso, Marcelo. A gente está precisando... Qualquer chuva que vier é muito bem-vinda, muito bem-vinda. A gente vem num ciclo de chuvas abaixo de 400 milímetros de cerca de oito anos, desde 2012, que as chuvas são muito irregulares nessa região, o que dificulta muito a gente tocar os animais, manter a cadeia produtiva de leite. Na verdade, qualquer chuva que vier é muito bem-vinda aqui para essa região. Ô, Humberto, eu já estive aí nessa região fazendo leilões de caprinos e ovinos e era realmente um período muito forte ali na época de 2008, 2009. Era um período que você deve se lembrar muito bem em que se vendiam muitos caprinos. Leilões eram, assim, fortíssimos, né, nessa região. Eu sei que ainda o setor está muito forte ainda, tem muita produção aí de caprinos e ovinos. Eu queria que você relatasse para a gente como é que está o trabalho desses produtores aí, principalmente quando se trata do clima, né, que a pastagem tem que estar boa, né? Isso, Marcelo. Antes se faziam muitos leilões, principalmente com caprinos e ovinos de corte. Essa realidade mudou. Hoje o pessoal trabalha muito com caprinos de leite. Existem programas do governo do Estado que compram a produção desses agricultores e, de certa forma, mantêm essas famílias no campo e gerando emprego e renda. Mudou um pouco em relação à atividade que passou de corte, de corte caprino para leite. Mas, atualmente, existe uma possibilidade, já alguns frigoríficos já se preparam para se começar a trabalhar com o ovinho de corte, o que vai também impulsionar muito a cadeia produtiva desses animais aqui nessa região. É, isso vai ajudar bastante, né? Porque, voltando isso, os leilões também em volta. Eu lembro que eram grandes negócios que eram feitos aí com os caprinos de corte e eram leilões importantíssimos, né? Movimentava aí feiras da região. Depois deu uma queda, mas agora voltando também. O Francisco é lá da região. Conhece muito bem, já foi para lá, né, Francisco? Sabe que essa produção é muito importante, é uma cultura excelente para aquela região. Os produtores gostam muito e precisam de gestão do clima, né? É, exatamente. Toda vez que eu vou para lá, para Pará, eu tenho que comer bode, né, Marcelo? Porque o bode realmente é que é o principal de lá. É, é muito bom. Eu já experimentei também, viu? Aliás, quando eu voltar para essa região aí, você vai ter que fazer para nós, viu, Humberto? Aí, ó. Diz que é muito bom. A buchada aí é maravilhosa, né? É isso mesmo, que é o prato típico, né, Humberto? Ah, tranquilo, avisa quando chegar aqui que a gente prepara uma buchada, uma costela de bode, uma costela de carneiro aqui para vocês. E é muito gostoso, é muito delicioso. A gente espera vocês por aqui. Com certeza, vamos passar por aí, isso aí não nos escape, hein? Humberto, obrigado pela sua participação, por nos mostrar como é que está o panorama aí para a região de vocês, viu? Até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Sempre que puder, participa com a gente aqui, viu? Eu sempre acompanho vocês, do Agro Mais. Que bom, a gente fica feliz. Boa noite para você. Boa noite, saúde. Para todos nós. Francisco.